A observação, na todos os partidos políticos, na todos os dirigentes que passam na Guilherme de São, no Iacomã, projeto número 15 e um projeto muito viável, para mim, subútil viá-los na partes que aplicam o governo, que partes não funcionam 100%. É assim que o Iacomã é ter um líder que fica fruto, é ter um líder honesto, é ter um líder familiar, é ter um líder humilde. É assim que o Iacomã é ter um líder familiar, para que a gente fale, camarada, corredor, a partir de nós, a misericórdia do diretor de limpar o caminho para o passeio com o senhor. A mim, a todos os que nos ganharão, podemos ver uma alternância para o desenvolvimento da república liberalizada, está na Madem G15. O Iacomã é ter certeza, para que poucas capacidades, maturidade e unidade que têm na política, que trabalham com grandes homens políticos, para que as crianças que têm na política, não servem a Iacomã, uma Madem G15, e solução, a euforia por o tempo, e normal. Uma prática e na Madem G15. Essa é a minha papel, e não sou ali na sala, na papel, para o mundo ouvir, para que a gente se ouvir, para me falar a vosso comando, a única alternância, a única partilha que pode dirigir ao país, para ver diante, para nós todos nos sentir dignidade, para nos sentir felizes, para a doença acabar, saúde tem, para a fome acabar, para a fardura tem, para a chora tem, para a boa estrada tem, agricultura tem, quadros novos, para sentar na casa, para trabalhar, para continuar a olhar para quadros novos, que não tem, comando a Madem G15. E a única comandante G15, essa é uma palavra, com a missão, para dar um olhar, não perceber, é comando no mim, não cabem só para vir, não vem, para vir, para nós não falar, não miste para a terra como, anda, olha, com isso para a terra como, não é com o trabalho, e não dá, e daqui a vinte, não vá, com o poder, para que elas, então fala, muito obrigado, senhor governador, mais um biais, não está aberto, um abraço de harmonidade, no fundo, em meu coração, para nós livrarmos de uma boa na metade, amém. Como quem disse que sejam para a Madem, para nós livrarmos de uma metade, amém. Quem que vem para a vitória, para nós morrer, amém. Para nós tomar, só juntos, unidos, e forças a Deus, para a vitória. Mas o biais, eu falei muito tristeza hoje, não, não, se você... Viva Maris Jaquins! Viva! Viva Maris Jaquins! Viva o programa Brama Camarão! Viva! Viva o presidente Brama Camarão! Viva o presidente Brama Camarão! Viva! Vitoria! 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 Aplausos Aplausos